50 ou 60% da população portuguesa é velha, então é saudosista aos pensamentos colonialistas e às ideias do salavar. Me mostra 6 portugueses pretos que têm protagonismo na sociedade portuguesa. Até hoje, nem portuguesa não sei. Nem portuguesa não sei. O que se tornou a passagem da abertura, ou seja, a porta do roubo do erário público de Angola. Por isso acogei logo, no discurso dele de 26 de setembro, da tomada do posto, sabe o que é que ele disse? Quando ele estava a fazer a leitura, dá aí solidariedade e apoio dos países. Não mencionou Portugal. Mete Portugal de lado, do ponto de vista diplomático não convém, porque foi ali o caminho da robalheira. Temos que meter os portugueses no solo devido lugar. Os que tiveram 38 anos de poder e 41 anos de poder, sabe o que eles fizeram? Deram. Angola se tornou independente em 1975, mas o país não se tornou um país soberano. A soberania reside no resgate da sua própria identidade cultural. Não fomos buscar, ficamos de novo tudo. Então, o processo do neocolonialismo. Minha conta agora está crescendo, eu agora vou para Portugal. Dupla nacionalidade, você governante tem do Brasil. Também é português. Não está me entendendo? Quando o dente está doer, vai buscar, vai embora buscar o senhor Rui Ferreira, que mora lá em Portugal, para arrancar o dente. Não era melhor aqui nos combatentes? Não sou Joaquim, não sou Joaquim. Não, não, não. Se quiser, não, não, não. O avião é teu. Como é que você adquiriu esse avião? Se eu pedir, para atingir os níveis de um bilhão, eu vou mais de 25 anos a me aliar, você, da noite, por dia, se for mó bilionário. Sei. É onde, então? É Angola. Aqui na terra tem uns 15 bilhões. E aqui, 500 milhões fazem... Aqui na terra, na terra, a qual é a coisa? A palavra milionário, mas só para a primeira vez na história, em 1860, na cidade de Nova Iorque. Milionário. Milionário. Em Angola já temos bilionários. Sem fazer nada, só tu já temos bilionários. Não tínhamos, não temos. Temos? Não, tínhamos. Porque agora você tem o número, o dinheiro é teu, mas você está tremendo, porque tu vai perder. Dê no evento. Não, não é. Não, porque... Não tínhamos, porque eles conservavam o dinheiro. Aquele dinheiro é luva do hospital que não tinha, seringa que não tinha, a cama do hospital que não tinha, o lençol que não tinha, a comida do prensito que não tinha, as estradas que estão estouradas. É esse dinheiro, é esse dinheiro físico, significa dizer que são aquelas coisas que não existiam. É para gelo, manda-me levar, recebe tudo. Está bem. Você é um militante da liberdade, na perspectiva cultural e da comunicação social. Sempre foste visto como um maluco. Mais vale ser um maluco para ser comprimido daqui a 40 anos, do que ser o jovem do fato, ou o suposto civilizado, porque diz, a minha conta está crescendo, e hoje afinal você é um ladrão. Quanto a amiga já estava a ser, o mundo é feito por loucos.